Justiça suspende última ação contra Lula. Lula venceu todas as ações movidas contra ele. Confira os casos. 1. Caso Triplex do Guarujá, anulado pelo STF em duas decisões. 2. Caso Sítio de Atibaia, anulado pelo STF. 3. Reabertura do Caso Sítio de Atibaia, rejeitado. 4. Caso Terreno do Instituto Lula, anulado pelo STF. 5. Caso Doações para o Instituto Lula, anulado pelo STF. 6. Caso Quadrilhão do PT, encerrado pelo STF. 7. Caso Quadrilhão do PT 2, encerrado e arquivado. 8. Caso Delcídio, obstrução de justiça, encerrado. 9. Caso das palestras do Lula, encerrado. 10. Caso Lei de Segurança Nacional, arquivado. 11. Caso Filho de Lula, toss-down, encerrado. 12. Caso do Irmão de Lula, denúncia falsa, caso encerrado. 13. Caso do Sobrinho de Lula, encerrado e arquivado. 14. Caso Invasão do Triplex, encerrado. 15. Caso Cartão Capital, encerrado. 16. Caso MP471, encerrado. 17. Caso Guiné, trancado. 18. Caso BMDS Angola, encerrado. 19. Caso Costa Rica, Léo Pinheiro, trancado por falta de provas. 20. Caso Reabertura do Sítio de Atibaia 2, rejeitado. 21. Caso Sonegação de Impostos, arquivado por falta de provas. 22. Caso dos Filhos de Lula, arquivado por falta de provas. 23. Arquivamento do caso Triplex, encerramento definitivo. 24. Caso Caças Gripen, ação suspensa. Lula Inocente, post encontrado na internet. Eu tinha que fazer um vídeo com ele. Quando me dizem Lula Ladrão, eu respondo gritando Lula Inocente! Você também gosta de Lula? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, espiritualidade, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força.